Bom, pessoal, primeiro casal Power. Espero que do outro lado, quando a gente estiver nessa outra situação, quem for o casal Power, se não formos nós de novo, que pensem assim também. Ressurgidos, resgatados, no perrengue. Vamos pro perrengue, né? Um perrengão. Ô, Mike, se prepara que vai ter que montar a cama. E vai ter que montar a cama mesmo, achei que era brincadeira. É, querido, olha aqui o martelo. Jurava que era zoeira. De uma coisa é certa, do chão a gente não passa. Não, Mike, eu não confio em você montar nada, que a última coisa que você montou caiu na minha cabeça. Bora. Esse não deve ser daí, deve ser de lá. Se não tá encaixando, não tenta. Troca, bota ele pra lá. Ai, caramba. Muito bem. Parabéns, Mike. Vivo e espontânea, pressão, do dia inteiro. Que tava na sala. Tava na sala. Tava na sala, merecia um quarto bacana. Obrigada, Paulite. Vamos sambar. Vamos bar. Aí, Saminha, vai dar sorte esse quarto pra gente. Esse quarto é muito gostoso, fala sério. Olha que cama gostosa, amor. Ai, como é bom você passar pelo ruim primeiro e depois ir pro bom. Meu Deus. Vou ficar aqui. Tô com vontade de ficar aqui agora, né? Ai, que delícia. Esse casal aqui, a gente até pensou em botar no ópera, que era o que a gente estava, que eles são vocês. Mas eu falei, cara, é impossível. O Bimby não vai nem conseguir dormir daquele tamanho. Pelo tamanho da cama, né? Os candelinhos têm que dormir pra fora. Nós colocamos no hip hop. Obrigado, Paulo. Imagina. Eu gosto, tá bonitinho. Eu gosto da cama lá. A cama é bem espaçosa. Eu já tinha ouvido você dizer que amou o sertanejo. Nós vamos atender o seu pedido de continuar lá. Obrigado. Esse casal aqui, hoje, viveu um momento muito difícil. Merecidamente voltaram. E eu tenho certeza que foi a felicidade de todo mundo, né? Claro que a gente fica triste por uns, mas muito felizes por vocês dois. Vocês são muito queridos. Então, merecem, claro, um quarto maravilhendo. Meu Deus, obrigada. Voltar da DR já é bom. Voltar da DR e ir pro Jazz é melhor ainda. Melhor ainda. E o Jazz é o quarto que ele mais gosta. Que coisa linda. Que beleza. Não poderia ser melhor. Gente. É um pouquinho melhor, né? Meu Deus, só de estar aqui eu já estaria super feliz. Ai, meu Deus. Mas no Jazz. Obrigado, Deus. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Bom, bom. Aí, meus amigos que estavam na maior mordomia. Mas eu carinhosamente pensei no rock, que é uma coisa que vocês gostam bastante. Vocês vão estar bem representados. Ou o quarto vai estar bem representado por vocês. Aí, esse próximo casal também estava sem banheiro, que é a Camila Eliezer. Então, nada mais justo. Aí, vocês vão ficar no disco. É? Eu sei que vocês gostam desse... A gente está chateado com eles pela discórdia lá. Porque elas falaram pra gente. Mas em relação ao quarto, não. Então, tinha algumas opções. De pequenininhos. Vocês vão amar esse quarto, que é onde a gente estava. Acho que eu nunca nem entrei. É muito fofo. Andradinho já foi lá. Mesmo assim, a gente vai dar esse quarto pra vocês, tá bom? Super Gang, diretamente pro reggae! Que é isso, caramba! Que é o Reggae! Reggae, nice! If it's to get out, I'm feeling nice! Bem, Edira, agora é partinho com banheiro, caminha! Não perregue a suíte! Amei!